Essa semana nós vamos continuar com o último esporte com raquete, que vai ser o frescobol. Então nós vamos utilizar uma raquete de madeira, que pode ser feita em uma serralheria, e vamos usar bolas velhas de piscina e bolas de tênis velhas também, ok? Hoje quem está nos ajudando aqui de novo é o Ivan, o professor Ivan. E agora a gente vai começar a fazer o trabalho. Primeiramente, a gente começa como se fosse um mini-tênis. Ok. Agora, sem deixar cair. É importante frisar também que essa brincadeira pode ser feita em qualquer lugar que vocês quiserem, tá? Mas ela, predominantemente, é brincada na praia, nos rios e tudo mais. Que mais vai? Com a bolinha de piscina que vocês podem achar, até mais barato, né? E vocês podem achar nas lojas. Ok? Foi?